Neste vídeo, uma breve biografia de João Calvino, figura central da teologia calvinista. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. É comum nos depararmos com pessoas se dizendo arminiana ou calvinista. Existem aquelas pessoas que se dizem sensacionistas, uma pessoa que não acredita que o Espírito Santo conceda dons espirituais à sua igreja nos dias de hoje. Outras se dizem continuistas, que seria alguém que acredita que todos os dons espirituais mencionados na Bíblia estão disponíveis hoje à igreja, bastando ter fé para recebê-los. As pessoas intermediárias acreditam que alguns dons continuam como eram no Novo Testamento, outros cessaram e outros continuam apenas em parte. Este vídeo é um de três sobre o calvinismo. Neste abordaremos uma breve biografia de João Calvino. Nos demais abordaremos os cinco pontos do calvinismo e um comparativo com a teologia arminiana. João Calvino nasceu em Noíon, nordeste da França, no dia 10 de julho de 1509. Seu pai, Gerard Calvin, era advogado dos religiosos e secretário do bispo local. Sua mãe, Jeanne Lefranc, faleceu quando ele tinha cinco ou seis anos de idade. Por alguns anos, o menino conviveu e estudou com os filhos das famílias aristocráticas. Aos 12 anos, recebeu um benefício eclesiástico, cuja renda serviu-lhe como bolsa de estudos. Em 1523, Calvino foi residir em Paris, onde estudou latim e humanidades no colégio de Le Marché e teologia no colégio de Montaigu. Em 1528, iniciou seus estudos jurídicos primeiro em Orleans e depois em Borges, onde também estudou grego com o erudito luterano Melchior Volmar. Com a morte do pai, em 1531, retornou a Paris e dedicou-se ao interesse predileto, a leitura clássica. No ano seguinte, publicou um comentário sobre o tratado de Lúcio Enéas Sêneca de Clementia. Em 1533, converteu-se a fé evangélica, provavelmente sob a influência de seu primo, Robert Olivetta. No final desse ano, teve de fugir de Paris, sob a acusação de ser o coautor de um discurso simpático aos protestantes, proferido por Nicolás Coppe, o novo reitor da universidade. Refugiou-se na casa de um amigo em Angoleme, onde começou a escrever a sua principal obra teológica. Em 1534, voltou a Noion e renunciou ao benefício eclesiástico. Escreveu o prefácio do Novo Testamento, traduzido para o francês por Olivetta, em 1535. Em março de 1936, foi publicada em Basileia a primeira edição da Instituição da Religião Cristã, ou Institutas, introduzida por uma carta ao rei Francisco I da França, contendo um apelo em favor dos evangélicos perseguidos. Alguns meses mais tarde, Calvino dirigia-se para Estrasburgo, quando teve que fazer um desvio em virtude de manobras militares. Ao pernoitar em Genebra, o reformador suíço Guilherme Farel o convenceu a ajudá-lo naquela cidade, que apenas dois meses antes abraçara a reforma protestante. Logo, os dois líderes entraram em conflito com as autoridades civis de Genebra, acerca de questões eclesiásticas, disciplina, adesão à confissão de fé e práticas litúrgicas, sendo expulsos da cidade. Em 1538, Calvino foi para Estrasburgo, onde residia o reformador Márcio Busser, e ali passou os três anos mais felizes de sua vida, 1538 até 1541. Pastoreou uma pequena igreja de refugiados franceses, lecionou em uma escola que serviria de modelo para a futura Academia de Genebra, participou de conferências que visavam aproximar protestantes e católicos. Escreveu amplamente, uma edição inteiramente revista das Institutas, 1539, sua primeira tradução francesa, 1541, um comentário da Epístola aos Romanos, e a resposta a Sado Leto, uma apologia da fé reformada e outras obras. Em 1540, Calvino casou-se com uma de suas paroquianas, a viúva Idelete de Bury. Seu colega Farel oficiou a cerimônia. Em 1541, por volta da ocasião em que Calvino escreveu a sua resposta a Sado Leto, o governo municipal de Genebra passou a ser controlado por amigos seus, que o convidaram a voltar. Após alguns meses de relutância, Calvino retornou à cidade no dia 13 de setembro de 1541, e foi nomeado o pastor da antiga Catedral de Saint-Pierre. Logo em seguida, escreveu uma constituição para a Igreja Reformada de Genebra, as célebres Ordenanças Eclesiásticas, uma nova liturgia e um novo Catecismo, que foram logo aprovados pelas autoridades civis. Nas ordenanças, Calvino prescreveu quatro ofícios para a Igreja, pastores, mestres, presbíteros e diáconos. Os dois primeiros constituíam a venerável companhia, e os pastores e presbíteros formavam o controvertido consistório. Por causa de seu esforço em fazer da dissoluta Genebra uma cidade cristã, durante 14 anos de 1541 a 1555, Calvino travou grandes lutas com as autoridades e algumas famílias influentes, os libertinos. Nesse período, ele também enfrentou alguns adversários teológicos, o mais famoso de todos sendo o médico espanhol, Miguel Cerveto, que negava a doutrina da trindade. Depois de fugir da Inquisição, Cerveto foi parar em Genebra, onde acabou julgado e executado na fogueira em 1553. A participação de Calvino nesse episódio, ainda que compreensível à luz das circunstâncias da época, é triste mancha na biografia do grande reformador, mais tarde lamentada por seus seguidores. Em 1548, ocorreu o falecimento de Idelete e Calvino nunca mais tornou-se a casar. O filho único que tiveram morreu ainda na infância. Não obstante, Calvino não ficou inteiramente só. Tinha muitos amigos, inclusive em outras regiões da Europa, com os quais trocava volumosas correspondências. Graças à sua liderança, Genebra tornou-se famosa e atraiu refugiados religiosos de todo o continente. Ao regressarem a seus países de origem, essas pessoas ampliaram ainda mais a influência de Calvino. Em 1555, os partidários de Calvino finalmente derrotaram os libertinos. Os conselhos municipais passaram a ser constituídos de homens que o apoiavam. Embora não tenha ocupado nenhum cargo governamental, Calvino exerceu enorme influência sobre a comunidade, não somente no aspecto moral e eclesiástico, mas em outras áreas. Ele ajudou a tornar mais humanas as leis da cidade, contribuiu para a criação de um sistema educacional acessível a todos e incentivou a formação de importantes entidades assistenciais como um hospital para carentes e um fundo de assistência aos estrangeiros pobres. O ano de 1559 foi marcante, pois ocorreram vários eventos significativos. Calvino finalmente tornou-se um cidadão da sua cidade adotiva. Foi inaugurada a Academia de Genebra, embrião da futura universidade destinada primordialmente à preparação de pastores reformados. No mesmo ano, Calvino publicou a última edição das Institutas. Ao longo desses anos, embora estivesse constantemente enfermo, desenvolveu intensa atividade como pastor, pregador, administrador, professor e escritor. João Calvino faleceu com quase 55 anos de idade em 27 de maio de 1564. A seu pedido foi sepultado discretamente em um local desconhecido, pois não queria que nada, inclusive possíveis homenagens postumais à sua pessoa, obscurecesse a glória de Deus. Um dos emblemas que aparecem nas obras do reformador mostra uma mão segurando um coração e as palavras latinas. Cor, meum, tibi, ofero, domine, prompte et sincere. O meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Amém. 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 Amém.